O que é a noite de liberar algo que está preso dentro do coração? É noite de liberar algo que paralisou a tua história. Libera! Deixa pra lá, deixa de lado, libera! Ei, fiquei, ó, acertadinha da Silva. Não vem dizer que crente não... Pega sim, viu? Se não vigiar, se ficar olhando que não é pra olhar, tu fica acertado sim. Se tu sentar onde não é pra sentar, tu fica acertado sim. Tem gente que só entra no teu WhatsApp quando quer. E Deus tá dizendo, amigo, não é só isso. Amigo é quando a gente... Menos espera, ele tá lá. Porque gente pra andar comigo só pra comer pizza, pelo amor de Deus, tá assim de gente. Porque se eu sair gritando, vamos comer pizza, todo mundo é meu amigo. Agora eu quero ver se você é meu amigo pra orar comigo. Agora eu quero ver se você é meu amigo pra apostar naquilo que Deus liberou sobre mim. É isso que Deus tá falando aqui. Todo mundo se levantou. Eita, tem a pena. E eu falei, quer saber? A gente tem uma mania feia demais, gente. De quando isso acontecer, presta atenção. Não saia de onde Deus te colocou, pelo amor de Deus. Não saia de onde Deus te colocou por palavra. Não saia de onde Deus te colocou por cara feia. Porque tudo que o diabo quer, é tirar a tua visão. Porque Deus já te deu nome, sim. Deus já te honrou, sim. Mas tem gente que tá lá embaixo. Quer que você volte pra lá. E Deus tá dizendo, presta atenção. E começa a vigiar. E não deixa essa palavra entrar no teu coração. Não deixa! Porque tudo que Ele quer, tirar a tua visão. Pra tu ficar só olhando pra baixo. E quem só olha pra baixo, não tem visão de cima. E quem só velha com a cara aqui pra baixo. Não consegue ver o sobrenatural que Deus tem preparado. A visão é curta. Entrou aqui dentro. E agora não queria mais saber de igreja. Cada uma, hein. Tem hora que a gente não quer mais cantar por conta de ciclano. Não, é de Deus essa conversa aqui. Eu tô entrando aqui na minha história. Tem hora que a gente não quer ministrar. Porque a gente chamou Pedro de João. Aí alguém falou, ah, mas era Pedro. Tu chamou de João. E o que? Tu volta de novo e continua. Tô falando pra alguém aqui que parou por conta. De uma palavra. E Deus tá dizendo, eu tô retirando essa palavra. E tô colocando outra. Continua, persevera. A vossa entra com tudo de novo. Vai, vai, vai com tudo de novo. Esclarecimento, oração. Parei parando mesmo. Aí foram falar do meu tamanho. De tudo. Ninguém tinha visto nada. Ninguém tinha visto que eu era preta. Ninguém tinha visto que eu era meia cheinha. Que é desde pequena, tá bom? Pronto. Desde criança ninguém tinha visto. Mas quando eu me joguei pra obra. Que eu falei, tudo na minha vida vai ser Deus em primeiro lugar. Todos descobriram. Alá, Shuri. Alguém tá vendo você só porque você se doou pra Deus. Alguém só tá enxergando até teus erros, tua dificuldade. Porque tu levanta três vezes pela madrugada. Quatro, cinco, dez pra hora mesmo. Toda quebrada. Mas toda hora levanta. Deus recebe. Deus recebe. Deus não te liga telefone e ora. Tá arrebentada. Arrebentada. Só Deus sabe. Retalhada toda. Mas tá profetizando. Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. Porque é chamado. É propósito. Tem gente que se doa tanto. Que tem dia que a gente não consegue nem se levantar. Mas chega alguém desesperado. A gente vai. E abraça. É gente que se doa. Que tem compromisso de verdade. Acabou, hein? Um mês sem ir pra igreja. Aí já vai pro mês e quinze dias. E o negócio só vai aumentando. Só aumentando. E mamãe perguntando o que que tá acontecendo. E eu, nada não. Mas o que que tá acontecendo? Você não tá ensaiando mais. Cadê o jovem? O que que tá acontecendo? E eu, nada não mãe. É que eu não quero mais liderança. Eu não quero mais saber disso. E Deus tá dizendo. Não joga fora a liderança que eu coloquei pra tu cuidar. Não joga fora o ciclo de oração que eu te dei. Pra tu liderar. Não joga fora o cargo que eu te dei por ninguém. Vai até o final. Deus tá falando com alguém aqui dentro. Não joga fora o que eu dei pra ti cuidar. Dei na minha casa. Ei, larguei. Foi tudo, meu amigo. Eu quis saber. Mas tinha gente que ia lá. Ô, Ilda, vem. E dizia, eu não quero. Aí mamãe orava. Ô, mulher de oração. Aí tinha vez que eu tava dormindo. Ela passava a mão. E eu aqui, disfarçando que eu tava dormindo. Mas sentindo. Ela dizendo, Deus, eu não aceito. Volta de novo essa chama dentro do coração da minha filha. Mas quanto mais eu ia pra igreja, mais triste eu ficava. Porque tem vezes que a gente vai pra alegrar. E a gente fica triste. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente vai e não repara no que Deus tá falando. Começa a reparar no que os outros tão falando. E Deus tá dizendo, para de reparar o que os outros dizem. E começa a ouvir eu falar na tua vida. Para de dar hipope pra quem tá falando de você. E começa a dar ouvido pro que eu digo. Pra que eu falo. Deixa eu ver quem tá entendendo Deus falando aqui. Casamento marcado, hein? Com o filho de pastor de igreja. Mas eu não quis saber. Com dois meses eu falei, quer saber? Eu vou conhecer o mundo. Isso aqui é de Deus, tá bom? Que Deus me cobra mesmo quando eu não canto. Porque eu não canto meu testemunho. Quando eu não conto. Toda a vida o meu ministério só tá aqui hoje por conta da minha história. Aí tem gente que fala, não, mas eu queria ouvir Bíblia. Tu vai ouvir, tu já ouviu. Mas eu tenho um compromisso com Deus, com a minha história. Só lamento pra quem não tem, mas eu tenho história pra contar o que Deus fez na minha vida. Eu falei desse jeitinho. Eu vou conhecer esse mundo. Que tantas minhas amigas falam lá no colégio. Que eu passei oito anos estudando, gente do céu. Eu lutei, tá? Porque não saiu. Eu lutei todo mundo, era o mesmo ano. Eu falei, ô, mas eu vou lutar. Você tá rindo porque você não sabe o que eu passo por aí. Mas Deus tá honrando a chamada. Mas Deus tá honrando o ministério. Tinha um pratão tão bonito lá, gente. Porque eu nunca tinha usado roupa assim curta pra mostrar nem a canela. Porque mamãe nunca deixou. Aí as amigas diziam, minha filha. Mulher, que isso? Essa sainha aqui é top, vai dar certo. Aí eu dizia, mãe, vou pro colégio lá, ó. Aí Deus tá dizendo, cuidado com as mentiras que andam faltando por aí, hein. Tem gente dizendo que vai pra um lugar e tá indo pra outro. E Deus tá dizendo, vou te fazer uma surpresa que tu nunca mais vai errar o caminho que tu começou a andar. Três pessoas deu glória aqui pra quem entendeu. Que Deus tá dizendo, vou dar susto. Tem gente aqui que tá fazendo coisa errada que tu nem sabe. Ele vai ter um sustinho de javar. Aí eu comecei a achar bom aquele negócio. Pense no negócio. Falei, gente, bora marcar. Marquei numa festa. Na época lá uma tal de Zé Finha, sangue de Jesus. Falei, a primeira festa dessa velha, vamos lá. Gandei, mamãe e ódio. Pulei, pulei e achei até bom o negócio. Falei, rapaz, eu tinha um negócio amarelo com o portado, mano. Eu falei, que negócio é esse? Me dá só um pouquinho. Tomei e voltei no outro dia pra terra. Que era um tal do uísque. Não sabia nada. No outro dia eu queria ir. Mas só era no final de semana. E eu ficava agoniada, agoniada, pra chegar o final de semana. Mas quanto mais eu tava agoniada, tinha uma velhinha que não turbia lá na sala. Ela dizia, eu tô sabendo que ele anda tramando. Mas tu vai ganhar uma na cara, satanás. Essa daí não, essa daí não. Tu pode até tentar, mas eu sei o Deus que falou comigo. Eu fiz prova. Ei! O prato veio e eu abracei, mas foi com tudo. Dá uma cutucada nesse irmão que tá dormindo, pelo amor de Deus. Porque quando ele estiver contando o testemunho dele, ele vai querer que todo mundo escuta. Falei, escuta aí, rapaz, que tu tem história pra contar. Aí, pelo amor de Deus, copela aí, crente. Que fogo é esse que apaga ligeiro? Que negócio é esse? Não entendo, não. Que fogo é esse que é só nadar com bateria que o camarada pula? Que negócio é esse estranho? Porque fogo de Deus é diferente. A gente adora sentado. Aleluia, glória, glória, glória. Com testemunho a gente dá glória a Deus. Porque a testemunha é Deus. É mão de Deus, é poder de Deus. Deus mudou a história de alguém. Abracei aquele prato ali, ó. Com a unha e dente. Eita, Jesus. E foi onde começou a minha história. Foi onde começou a história. O meu testemunho. Que essa pessoa que eu gostei, que eu abracei. Era um dos maiores traficantes de redenção. Redenção Pará. Viu? Um dos piores bandidos da região. Matador de gente. Mas era aquele que gostava de cortar por junta. Aí eu me envolvi, me envolvi. Loguinho tive filho. E logoinho eu tava pior do que ele. Porque quando a gente se mistura com lama. Tu não tá entendendo como é que a gente fica. Por isso que eu digo, não entra nem rabada não. Não entra, não entra não. Deixa Deus trabalhar muito. Deixa Deus trabalhar mais em você. Pra você entrar lá. Viu? Vai com calma. Dentro de dois anos nessa história. Quem era traficante já era eu. Ele só ficava já sentado. Era eu que comandava cinco bocas. Dentro da cidade de redenção. Aí o diabo jogou um apelido. Colocou negona do pó. Tu não tá entendendo o que o diabo faz. Mas Deus ele pega o nome que o diabo joga e coloca um de honra. Porque tem gente que o diabo chamou de mendigo. E Deus colocou o nome de profeta. Tem gente que o diabo jogou o nome de prostituta. E Deus colocou o nome de levita. Deus me livre. Tem gente que não tá entendendo, não tá dando glória. Deus tá dizendo eu mudei o teu nome rapaz. Só por isso tu tá aqui. Porque eu te dei nome, igreja. Cheirava pó 24 horas. 24 horas. Mas tinha algo que me chamou muita atenção. Que foi o tal do craque. Porque o pó dava dinheiro. Mas que nem esse craque eu nunca tinha visto. Porque anoitecia. Com mil reais. E acordava com seis. Porque naquela janela. Eu não tinha sossego. Porque a minha cama era do lado da janela. Eu não tinha nem dificuldade pra levantar a sua brilha na janela. Aí toda hora tinha um dizendo eu quero dez. Toda hora tinha um. Eu quero cinco. Toda hora tinha um anel de ouro. Toda hora tinha um cordão. Gente. Nós passava a noite. Quando amanhcia o dia. Tinha cordão de ouro. Ei. Eu ostentava demais. Tu não tá entendendo. Eu queria ser boa demais. Eu queria ser a rainha mesmo. Pensa num tempo que a pessoa humilha os outros. Quantas vezes. Viu. Tinha que eu lembro. Tinha que o coração dá uma palpitada. Porque Deus é tão lindo. Eu nem merecia. Mas ele mudou a minha história. Eu nem merecia. Mas ele mudou a minha história. Eu falei. Eu quero conhecer esse negócio. Nós tínhamos uma quadrilha com nove. E eles disseram. Minha filha. Não entra nesse aí não. Porque todos que entram. Não saem. Mas eu bati no peito. Falei. Mas eu saio. Se eu me controlo. Eu faço tudo. Eu saio. Se eu entrar. Eu saio. Sai não. Quero ver. Vou fazer um teste. Só pra me mostrar. Que eu sou da boa. Eu aprendi. Que só tem um bom. Que é Jesus Cristo. De Nazarela. Todo mundo aqui. Não é feito. Mas ele é perfeito. Então não bata no peito. Quero não ser bom não. Porque bom é só ele. Ele é. Porque tem gente. Que não quer nem pisar mais no chão. Não quer mais nem abraçar ninguém. E Deus está dizendo. Pelo amor de Deus. Bom é eu. Na tua vida. Bom é eu. Na tua história. Eu mudou a história dele. Ele nem quer mais falar contigo. Ei. E eu entrei nessa. Missionária. Mulher de Deus. E eu experimentei só uma vez. Pra amar nunca. Naquele tempo. Eu já dormia. Quando eu dormia. Que era difícil. Com cachimbo. Desse tamanho. Acordava. Respirava. E vivia. Tudo era o crack. Crack. Tudo. Aí eu só fui assim ó. Tudo que eu tinha. Casa boa. Tudo. Já foi indo. Pro ralo. Porque o crack. É uma droga tão destruidora. Que só quem passou. Ou conhece alguém. Que consegue entender o que ele faz. Mas enquanto o crack está destruindo. Deus está tocando em alguém aqui. Para falar. Para dizer. Que através de você. Tu vai mostrar para alguém. Que está destruindo. Que ainda tem jeito. Como que tu vai mostrar. Falando de Jesus. Falando que Jesus se liberta. Falando que Jesus muda cativeiro. Deus está dizendo. Eu estou dando mensagem. Para tu pregar. E que mensagem é essa? Que Jesus pode mudar a história de alguém. Que está na beira do abismo lá fora. A gente é tão negligente. Que tem hora que tem gente morrendo do nosso lado. E a gente só dá esmola. A gente é crente. É profeta. Profetista da igreja. Mas não tem coragem de liberar uma palavra. Para a vida do desse. Que profeta doer. Tem gente até que não está gostando. Que o Glória já parou. Dá um Glória para acordar esse irmão aí. Não. Dá um Glória mais alto para ele acordar. Pelo amor de Deus. Vai lá. Acorda rapaz. Que Deus está na história. Desperta. Vigília. Agora que está começando. Que hora aí minha filha. A serra ali não sobe carro não. Então é melhor tu começar a sorrir. E dar lugar de novo. Que o nosso amanhecer é um dia nesse negócio. Nós vamos amanhecer. Cadê os crentes que oram? Porque crente que oram, suporta. Porque crente que busca e entende do que Deus está falando. Porque crente que oram é diferente. Oh Glória. O craque. Ele veio acabando com tudo. Perdi filhos. Porque quando eu me aviciei. Que eu perdi tudo, tudo. E fui lá para Cacolândia mesmo. Lá onde ficava todos aqueles povos. Tipo zumbi. Foi para lá que eu fui morar. Até os parceiros do crime. Falam agora não dá mais para confiar. Porque é um povo sem confiança. Todo mundo fala sem confiança. É ou não é? Quando ele chega perto da gente. As pessoas que usa crack. A pessoa fica com medo. Começa a esconder tudo. É ou não é? É gente. Tem medo. Tem medo. Mas Deus vai te brindar tanto nessa noite. Deus vai te brindar tanto nessa noite. Que através da tua vida. Deus vai mudar a história de alguém que está perdido. Através da presença de Deus na tua vida. Deus vai trazer a gente para a casa dele. Para mandar a checa. Ela quer. Ela quer. Acabou. A moradora de rua. Mas a mãe estava lá. A única que ficou do meu lado. Sempre a mãe. Né gente? Eu amo a mãe. Sempre a mãe que fica do nosso lado. Todo mundo joga fora. Mas a mãe. Sempre fica acreditando. Às vezes o pai diz. Não tem mais jeito. Mas a mãe está dizendo. Tem sim homem. Tem jeito. Cadê as mães daqui? Levanta a mão. Deus é fiel na nossa vida. Nós lutamos. É diferente igreja. Toda a vida ela estava lá. O pai dizia. Não tem jeito mais. Para ela não tem jeito. Minha mãe dizia. Tem sim homem. Para ela vai ter jeito. Tu vai ver. Um belo dia ela vai estar cantando. Um belo dia ela vai estar pregando. Tu vai ver. Tu vai ver. O que Deus vai fazer ainda na vida dela. O Deus que falou daquele dia. É Deus. Ela vai pregar. Vai cantar o dia. Eu não acho que é. Deus não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Falaria o Senhor e não honraria. O que ele faria? Lixo humano me tornei. Lixo decadente. O companheiro também foi embora. Rua. Lixo. Era a minha comida. Estou falando aqui. Porque é de Deus. Deus ele faz assim. A vida é de quem ele quer. Deus ele muda a história. Ela teria mesmo que contar o testemunho dela. Um testemunho claro, vivo e verdadeiro. Há muita mãe aqui. Muitos pais que estão passando por a situação que ela já passou. Não falo dos outros não. Falo de mim. Eu tenho um filho que é dependente. Rouba de mim. Eu tenho um filho que é dependente. Não tenho vergonha de contar. Porque eu sei que um dia. Meu Deus prometeu. O meu Deus vai trazer. Cadê a igreja que dá glória? Cadê a igreja que glorifica? Deus está tocando o coração de gente aqui. Deus está mudando o cativeiro. Cativeiro. Deus está quebrando o cativeiro. Na tua casa tem profeta. Na tua casa tem profeta. Na tua casa tem profeta. Tem profeta. Tem profeta. Na tua casa tem profeta. Tem. 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 Na tua casa tem profeta. Cadeia. Foi mais de 25. Quase todo dia eu estava no campeão do Tática. Era murro. Era pancada na cara. Está bem certente. É que bonito. Não está entendendo. Deus usou um vaso lá em Goiânia. Colocou a metade. Porque a metade ficou no chão. E o diabo pisou. Sapatinhou. Mas tinha alguém orando. E dizendo. Eu não aceito. Mas tinha alguém orando. Na madrugada. Tinha gente orando de manhã. Tinha gente com meu nome na caixinha. Do circo de oração. Dizendo. Vai ter resposta. Vai ter resposta. E quanto tem gente que não acredita. Deus está sendo coloquia em a mão do coração de alguém que está pelejando. Está pelejando. Vai ter resposta lá. Vai ter resposta lá. Tu não está entendendo. Eu tive uma filha. Que eu tenho na hora que nasceu. Crente. Que eu vim achar em 2018. A mulher chegou com um prato de pedra e disse assim. Pega aí que o meu sonho é ser mãe. Eu quero comprar tua filha. E eu ali com ela toda sanguentada na mão. E eu ali com ela toda sanguentada na mão. Pera aí. 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 Tu não está entendendo. Deus é lindo. Quem não presta é o diabo. Esse derrotado. Costa ouca. Eu estou escutando um barulho aqui. E Deus está me dizendo. É ele explodido. É ele sendo destruído. Deus está dizendo. A peleja. Ei. Não é tu. É minha. É minha. Eu vou botar ele na joia. Vai ter. Vai ter virado. Ele está escrevendo uma nova história. Está escrevendo uma nova história. O que era mais na joia. Eu ali tremendo. Eu lembro que eu fiquei olhando para ela. Olhando. E quando vinha vindo um monte de gente. Passando. Ela dizendo. Pega. 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 Pega degô. Tu está com a de criar. Que eu fui mãe de quatro. Tá meu filho. É. E eu lembro que ia passando um monte de gente. E eu virei para uma mulher. Falei. Pega. Que é tua. Tu não está entendendo. Mas naquele monte de gente. Era um povo que estava fazendo a obra do Senhor. Decalábia Súria. Eram as irmãs que estavam fazendo o sopão. E distribuindo para o povo. E no meio daquelas tinha uma mulher que tinha um sonho de ser mãe. Aí eu peguei a menina e joguei. E ela abraçou. Ei. Deus sabia de tudo. Ele sabe de tudo. E ela sabe. E eu pego. Falei. Que é sua. Eu não vendi. Eu entreguei para ela. E quando foi no ano passado. Eu estava cantando no congresso dos militantes e missionários. Eu estava cantando um hino que estava dizendo assim. Vai lá. Avisa que eu estou de pé. Vai lá. Aí ela estava lá na arquibancada. E dentro do coração dela, Deus dizia. Ela aparece com alguém que tu conhece. Deus vai marcar um encontro contigo. Lá no meio da multidão. Deus estava dizendo no coração da profeta lá. Tu conhece aquela mulher. Tu conhece aquela mulher que está cantando. Mas ela está dizendo. Não, não, não pode. Não pode ser. Aí lá de cima. Deus apontava para a mulher de blaze vermelho. Ela estava de blaze vermelho. Aí eu desci de cima do altar cantando. E corri no meio do povo. Quando eu subi em cima da arquibancada. Eu já não vi mais ela. Não vi. No outro dia ela voltou. Deus selou. Quando ela voltou no outro dia. Eu falei. Eu vou lá abraçar aquela mulher. Ela ficou olhando tanto para mim. Hoje eu não largo ela. E do mesmo jeito Deus já tinha falado lá. Quando aquela cantora morena descer. É para tu abraçar ela. Escute o que Deus fez. Aí eu desci correndo filho. Aí ó. Ela desceu correndo assim. Aí a gente pegou no corredor. A gente se encontrou lá fora. Aí quando a gente se encontrou lá fora. Ela disse. Menina. Desde ontem que eu estou olhando para ti. E eu vi tu tão cheia de Deus. E Deus salava algo no meu coração. E eu quero te convidar. Para tu ir cantar na nossa festa. Na nossa igreja. Escute só. Aí tu tem CD gravado. Eu falei. Ainda não. Mas eu adoro o Senhor. Eu dou lugar. Ela falou assim. E esse CD é de quem? Eu falei. É de uma amiga minha. Que ela me deu. Para me vender. Para Deus. Para me ajudar no meu ministério. E quando ela estava falando. A mãe dela veio. Aí quando a mãe dela chegou perto dela. Pegou um celular. E mostrou. Era a manassúria. Com essa aqui. Tu vai descolar dessa cadeira. E vai passar pelo menos um minuto. Adorando o nome do Senhor. Que quando ela puxou o celular. Era a manassúria. Ela falou assim. Essa pessoa não parece com ninguém. Hein Cleide. Ele é. Sério. E a Cleide começou a dar uma olhada. E disse. Não. Eu não acredito. E ela disse. É ela mesma. É a mãe da vitória. É a mãe da tua filha. Fica de pé. Pelo amor de Deus. Porque naquele dia. Deus mostrou. Que aquela drogada. Que tem uma filha. Estava cantando. Estava cantando. Estava adorando. Deixa eu ver quem vai dar lugar. Deixa eu ver quem vai dar lugar aqui. Ei. Só qual é alguém que tá do meu lado aí. Deus vai mudar. Deus vai mudar. Pega de Deus quem tá ligado. Pega de Deus quem tá ligado aí. Essa é a minha. Essa é a minha. Pega. 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 Pega de Deus. Pega de Deus. Pega de Deus aí. Ei. Pra, 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 pra. Tom que é dor. Ei. Matou que é dor. É a súria. Pega, 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 pega. Pega de Deus. Quem mandou a súria? Quem mandou? Deus ele matou essa madrugada. Pra dizer ninguém esconde. De mim quando eu quero te encontrar. De mim quando eu quero te encontrar. É, mandou. E o é, mandou, é que é. Cadê os profetas? Cadê os profetas da casa? Deus tá dizendo, ei. Tem alguém aqui lá no fundo. Precisando de um abraço. Vai lá. Que eu já toquei em ti pra te abraçar alguém. Ri pra cá, andou suriquei. Deus tá dizendo nesta madrugada também. Eu marquei esse encontro com a gente. Porque só Deus sabe como é que tu chegou aqui no flanho. Dizendo eu paro. Eu não dou conta mais. Eu não. Vem pra cá, minha filha. Vem, vem andando comigo. Deixa eu ver quem gosta de assistir revelação. E quem gosta de adorar. Esse vestido é só um sonho. Vem, vem, vem. Que eu vou ajeitar ela aqui. Vem aqui pra frente. Vem, minha filha. Que eu tenho uma palavra de Deus de honra pra tua história. Eu vou mudar teu cativeiro. Eu vou mudar. Porque a promessa não é de hoje. A promessa não é de hoje. É desde a infância. É desde a infância. Me chamaram aí o... Mas eu tô desse jeito. Salve, Anaílta. Eu já disse que eu não quero mais. E Deus tá dizendo, filha. Não tem como revogar. Aquilo que tu já começou a fazer. Pega do teu Deus aqui. Uma palavra de honra. Porque Deus pode eu te dizer. Que no altar. Eu tenho uma cadeira de honra. No teu ministério. No teu ministério é profético. É profético. Pega o abraço do teu Deus. Quem tá entendendo tá glória. Quem tá entendendo. Quem não tá entendendo tá boiando. Mas quem tá entendendo tá cheio. É vigília da roça. É vigília da lugar, rapaz. É hoje eu te ens inhabitando. Eu te ensino do meu coração. E ponky assim, eu me ponky assim. Vai cantando aí banda. Que o papai tá me revelando os negócios aqui. Eu tenho outrasίζas. É, eu tenho outra na terra. Eu tenho outra na 될ão. Eu tenho outra na sala. Eu tenho uma nostalgia. Eu tenho outra na sala. Eu tenho outra na drain. Eu tenho outra na lava. Tem irmão dando lugar Sim, eu pego aqui Não é nada pra ser Hoje eu te pego de uma forma diferente Só pra confundir Porque o povo julga pela aparência Mas Deus trazendo, eu conheço tu por dentro Toda mentira que o diabo jogou Agora No nome do Senhor Jesus de Nazaré Eu dou uma ordem, mentira Espírito de depressão Olha aqui Deus dizendo um novo horizonte Eu vou mostrar que eu sou Deus de promessa na tua vida Eu vou mostrar que eu sou Deus de promessa Tem, tem, tem Tem um novo tempo chegando Tem um novo tempo chegando Oh meu Deus Mas já fizeram de tudo Já pensou, tem que se matar Mas não adianta minha filha não Porque Deus Ele marcou Cadê as profetas? Cadê as profetas? Vem aqui uma profeta Vem aqui uma profeta Pra dar um abraço Pega a menina aí dela Pega a menininha dela aí Pega Eu preciso de uma mulher de Deus Pra dar um abraço Que através desse abraço Jesus está dizendo Vai ressuscitar Projeto que estava morto Oh Oh Mereindo Através desse abraço Que a profeta está te dando Deus está dizendo Eu vou quebrar Eu vou É manorachor Ei O projeto dessa criança É no manai O diabo de esquerda Pra vergonha Que Deus está dizendo Tu vai me arrumar Que eu vou fazer Mas o nome dela Fizeram de tudo Pra acabar com o nome É tanta palavra Que foi dançada Ei Ei Fizeram o que? Brincaram com o sentimento Brincaram com o coração Mas Deus está dizendo Oh meu Deus Eu estou te entregando Um troféu hoje Na palma da tua mão E esse abraço aí É um abraço que restitui É um abraço de recomeço Deus está dizendo Um recomeço Eu te dou hoje Ei Tenho honra pra ti Tenho honra pra ti Só Deus sabe Como é que foi Tanta humilhação Hein Até comida Negar Lá passou Até um prato De comida Negar Mas Deus está dizendo Que eu vou te entregar Vai servir Pra muita gente Lá na tua casa Hein Pega aí Minha filha Que eu estou cheia Aqui de Deus Estou cheia Estou cheia Cadê a minha filha Que eu estou cheia Que eu estou cheia Que eu estou cheia Com ele Vai calar a boca Vai calar a boca De um bom Ariba andai Ai Deus Pega aí Meu filho Pega do teu Deus Uma confirmação Que Deus Ele pega do lixo E coloca no luxo E a irmã E a irmã Agora nasceu Pega de Deus Confirmação Nessa vigília Da roça Ai E Deus te chamou Também Para pregar Para pregar E Deus estava dizendo Que estava ardendo Estava ardendo De ti Ai quando ele olhava Pra mim Eu dizia Se ele Ele já está vendo Ele já está vendo Cadê a igreja Meu pai eterno Era para tu Estar dando glória Porque Deus Está falando para ele Que para essa geração Deus te chamou Como profeta Pega aí Pega de Deus 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 Também rapaz Ai Pega de Deus Pega de Deus Que Deus também Mudou tua história E vai quebrar mais Vai quebrar mais Pega aí rapaz Pega aí rapaz Essa vigília Vai ficar matada Vai 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 Pega 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 de Deus Pega de Deus É ministério Aqui tem gente Que tem ministério Eu vou deixar tu adorar Que eu vou beber água Cadê a água Pega de Deus Pega de Deus Pega de Deus Pega de Deus Eu vejo Deus Eu vejo Deus aqui Eu vejo Deus aqui Eu vejo a mão dele Eu vejo Que Deus aqui Eu vejo Deus aqui Eu vejo Eu vejo Eu vejo Eu vejo Eu vejo Eu vejo Deus aqui Deus aqui A oração Que gerou esse mover todinho aqui Teve gente que nem orou Que nem jejumou Mas pela nossa oração está recebendo Ei canai Não está entendendo Mas quem está do teu lado Vai receber também Quem está do teu lado vai receber Também Abraça alguém por um minuto aí Pega na mão dele, não sei, faz alguma coisa Pega aí, pega na mão dele Pega aí que Deus está dizendo Alguém vai receber Aí eu vou pegar na mão dele Porque Deus está dizendo Alguém vai receber agora Pega na mão dele, pega, pega, pega E também fica recebendo Deixa ela Deixa ela Pega aí, pega na mão do profeta Pega na mão dele que tem alguém que está recebendo Recebendo, recebendo Recebendo, recebendo Recebendo, recebendo Recebendo, recebendo Recebendo, recebendo Tem faculdade Tem faculdade Tem faculdade Tem coisa boa Chegando pra ti Missionária Eu também sou assim Eu também sou assim Ei, cantorações Tu não está entendendo Mas o que eu coloquei Mas o que eu coloquei na tua mão Puxa Puxa a gente pra perto de mim Puxa 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 E Deus Dizem Puxa E através Que Deus Que Deus Trazendo Teus sonhos Eu realizo Ele Eu realizo Porque tu se dedicou Eu realizo Porque tu orou Eu realizo Porque tu fez Propósito Eu realizo Porque tu renunciou Eu realizo Eu realizo Deus vai realizar Quem que viu Quem te verá Quem te viu Quem vai te ver Me dizia do mar Porque através Da tua vida Deus está dizendo Teus testemunhos Vai Eu quero Jesus Porque eu não estou Acreditando Eu vou ter que ir lá Saber que manto é esse Porque eu não valia Uma valia Mas Deus está dizendo Eu pego Que ele não vale nada Pra fazer valer Pra fazer valer Tu sabe né meu filho Deixa eu ver Só quem está sentindo A presença do Espírito Só quem está Ei O negócio hoje Aqui vai ficar Estreitinho Estreitinho O negócio hoje Aqui vai ficar Estreitinho Estreitinho Nós vamos fechar O corredor Pegado na mão Do outro Nós vamos fechar O corredor Não tem coisa de Deus Não é meninista Não rapaz Quem não é espiritual Está entendendo É nada Quem diz aí Pode ir Mas quem quer receber Meu Deus dos crentes Não Vai todo mundo Pegar na mão do outro Porque quem vai quebrar a cadeira E quem vai cair Se cair Não vai machucar Mas através disso Deus vai quebrar Cadê os irmãos Que fecham o corredor Tem gente que não obedece Não Não, hein Enara, suri, canará Canará Eu vou dar a volta Por cima Eu vou Quem viver Verá Coloca aí Aquele vai dar a volta Por cima Olha lá Tem uma que já está entendendo Já está dando lugar Ei Meu Deus Está ficando estreito Caralho 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 O decreto É Deus que determina Eu quero a banda Pesada Comigo aqui Vem com tudo Naquele hino Vai dar a volta Por cima Eu falei Banda Tem que ir ao meu amigo Aí tu já coloca A tua boca ungida Aí rapaz E já entra com tudo Tu não está entendendo O escolhido Porque vai começar lá do final Ai, cala, mandara, show Eu tô vindo bem Olha lá, ó, tô vendo ali, ó Não, tu não tá entendendo Aqui ninguém roda pra aparecer Roda é porque tá cheio Roda é porque tá cheio Tem gente lá no fundo já No poder, no poder, no poder, no poder Papai E eu vou liberar uma palavra de Deus Sobre a tua vida Nós vamos entrar aqui Depois eu conto o meu testemunho Aí nós dá uma bênção apostólica Mas eu preciso liberar algo de Deus pra tua vida Eu preciso liberar algo de Deus Eu não passei tudo que eu passei Pra ficar aqui com brincadeira, crente E eu deixo você fazer prova com Deus Se isso aqui é brincadeira, eu deixo E pode ir marchando Vem, vem Alá aí, alá aí, cachorro Você tá dizendo Eu vou pegar você hoje E vou dar uma sacudida tão grande Tão grande, tão grande, tão grande Tão grande É só quem tá com a mão pegada aqui É só quem tá com a mão pegada aqui Essa sacudida vai ser tão grande, tão grande Que tem gente que vai parecer que os pés Tá com sapato de fogo Ei, que a dor é Porque a partir de hoje A partir de hoje Tu vai marchar Tua cabeça erguida, vaga Aí tem gente que já chega E eu vou cortar até no trem Eu tô chapado, não é o chão Eu vou cortar até três E tu vai sapatear No poder, no poder Conto um Pra quem tá lá no fundo Começa a pensar em serpente E escorpião Eu conto um Oi, Ezequiel Ih, que é parçulha Ih, é minha noite Antônio, que é ré Ih, amanda, chore É lá no fundo Lá no fundo Deus tá dizendo Tem profeta Tem, tem, tem Vai no dois Vai no dois Vai no dois Vai no dois Aqui tá tendo autoridade Autoridade tá descendo Tá descendo autoridade Tá descendo autoridade Cadê, 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 cadê Cadê, cadê, cadê Pega Pega no três Pega no três Acorda essa geladeira aí Acorda Pega, pega essa parte Pega Pega e marcha Vai ter mirada Vai ter Vanda a volta Pega, pega, pega Pega de Deus 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 Pega 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 de Deus Pega de Deus Ora em batom que é a torre Ora pra, 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 pra Lá no fundo tem Lá no fundo tem Lá no fundo tem Lá no fundo Deixa 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 que é eu Deixa que é eu Pega essa parte Pega a autoridade Pega e capai Ei papai Ei papai Pega de Deus Pega de Deus Vem pra cá Vem se Vem E é maior O ministério é maior O lugar que eu tô preparando É bem maior É bem maior E é maior E cadê a suricão do ré Porque vi ontem a caçada Tu lembra Quando eu falei a primeira vez Que eu tinha te colocado em lugar Serete Candaçúria Que tu nunca imaginaria Deus tá dizendo 2019 Profeta Anagachúria Eu te coloco em lugar Mais de honra Ai papai Pederei Caçura e candelaia Deus tá dizendo Tá chegando o convite Até no estrangeiro Só pra honrar A oração da madrugada Só pra honrar De calabia maia Recebe De caçura e bando Deus tá dizendo pra ti mais A providência Anagachúria Não tá na mão do homem Mas eu vou usar o homem Pra entregar a providência Esta semana pra ti De ca mandara suricão da aranha Só eu que te visto Só eu Pega de Deus essa honra Mas Deus tá dizendo A honra que eu tô te dando É pro meu nome ser glorificado lá Deus tá dizendo Através da tua vida Eu vou arrancar a máscara De caçura De gente que tá encapado E calabia maia Nesse lugar grande Te prepara meu filho Porque a autoridade Que eu derramo aqui Vai gerar Vai gerar Vai gerar Vai gerar Vai gerar Vai gerar Coisa grande Coisa grande Coisa grande Coisa grande Coisa grande Ele levou a minha mãe Agora fiquei só mesmo hein Porque a heroína Deus levou Acolheu E eu não esqueço nunca Nunca, nunca, nunca Não tem como esquecer Primeiro que a minha mãe Mas a cena Eu tava na Cracolândia Mas bem que a mozinha Meu irmão chegou E falou Vamos ali no hospital Porque a mãe Tá morrendo Agora escute hein Ela tinha passado Mais de semana Sem ir lá Porque era a única Que ia Ô glória Deus vai colocar alguém Pra ir Com você Aonde ninguém tem coragem Chega de gente Que não consegue fazer nada Deus tá dizendo Que colocar a gente Com compromisso Pra ir aonde Ninguém quer ir Alá ia só Compromisso Deixou-se pra muita gente Mas não quis o compromisso Agora tchau Vou levantar a gente Nessa madrugada Meu Deus do céu Pode me dar microfone Da voz Ô glória Cheguei lá no hospital Iraci Todo tipo de aparelho Estava nela O nariz Na boca Toda entubada Só o olho Não falava mais do nada Mas ela fez assim Com o olho Quando eu entrei Ficou só assim Com o olho Não mexia mais Conforme ela tava Fazendo assim com o olho Tava saindo água Do olho Aí a mão dela Começou a mexer assim Aí ficou durinho Assim no meu rumo Aí eu vim Pra perto dela E ela só fez assim Só assim Como se Tivesse Eu tô indo Mas tem uma promessa Aí dentro Ele não demorou muito não Questão de minutos Aqueles aparelhos Pitô Doutor Sérgio Todo mundo entrou E todo mundo Fez de tudo Eu lembro que ela pulava Dessa altura Assim da cama E eu gritava E eu pelejava Pra grudar nela E eu só Só Recebia empurrão Eu gritava Mãe não Mãe não E ela se foi Pensa No desespero Ali dentro E eu gritando Que ela não beijava Pedir perdão Para a chureira E alguém dizendo Ela já morreu Não tem mais jeito não E quando já a galera Lá naquele Naquele lugar gelado No cladério Eu pelejava Pra entrar lá dentro Só meus outros irmãos Que entraram Porque todo mundo Tava dizendo Foi tu que matou Nossa mãe Nossa surida é révia Eu dizia Deixa eu chegar aqui Tu não entra Porque você Que matou Nossa mãe Mas eu entendo Eu entendo eles E eu saí dali Fiquei naquele corredor Aí aconteceu o velório Mas não deixaram Eu chegar perto dela Nenhum só momento Nenhum minuto Até hoje Eu sei que ela foi Enterrada Ela é sepultada Mas até hoje Eu não sei E a minha revolta Aumentou Depois disso Depois disso Eu falei Agora eu quero morrer Com isso Agora eu quero Acabar minha vida No lixo Porque o que eu tinha Era mãe Meus filhos Quando você já carregou Eu não tenho mais nada Agora que eu quero Me destruir mesmo Agora que eu quero O meu fim E eu chorava E eu chorava Deus está falando Com alguém aqui Dê valor em quem está Do teu lado Dê valor em quem Chora por você Dê valor em quem Está com você Que amanhã Pode ser tarde Né gente Pra gente abraçar Meu pai Com isso tudo Ele deu uma depressão Que quase nunca mais saiu Quase Ficou meu irmão Por nome Edson E um dia Isso aqui dói gente Desde mim Tu não está entendendo Isso aqui é pra gente Aprender Nunca sair do lugar Que Deus colocou Por conta de meia dúzia Que não quer fazer nada Pra obra crescer Esse meu irmão Ele pegou A dor da mãe E falou Eu vou lutar Pela minha irmã Porque ela não cresceu No crack Eu vou lutar Pela minha irmã Porque ela é Meu sangue Do meu sangue E eu não aguento Mais ver ela Dormindo debaixo De banco Aí um dia De madrugada Ele foi me buscar Na Cracolândia E eu estava Numa viela E ele tinha chegado Da fazenda Tinha pouco dia E ele tinha Uma bróia zerada E quando ele entrou Pra falar comigo Ele falou Irmã Vamos lá pra fazenda Onde eu estou trabalhando Vamos lá pra fazenda Que lá Minha filha Tu vai recuperar Hilda Teus filhos Onde estão Ele começou A dar conselho Pra mim Eu falei Irmão Eu não aguento Mais essa vida não Ele falou Pois hoje Tu vai ter uma chance De ter uma vida mudada Eu falei Mas eu só vou Com uma condição Ele falou Qual Me dá 20 reais Que eu vou fumar A última pedra E eu vou embora contigo Tu não está entendendo O que aconteceu Tome o coração E ele falou Tu promete Que tu vai embora Eu falei Eu juro por tudo Que se tu me der Eu fumo essa pedra E vou embora Só que tu Hilda Não brinca não Que aqui é perigoso demais Tu vem ligeiro Eu estou fazendo isso Porque eu te amo Eu falei Tá bom E eu corri E fui atrás da pedra E quando eu corri Pra ir atrás Eu escutei Barulho de tiro Charamandava Assure Eu escutei tiro Escutei barulho de moto Tu não está entendendo Mas eu perdi Um irmão Assassinado Lá Na Cracolhão Que foi atrás De mim Mataram ele Carregaram a broz Trabalhador E agora E eu lembro Que eu batia Tanto nos peitos Dele Dizia Fala comigo Isso aqui tu pode E a hora que tu quiser Lá em redenção Então o número O número que tu pedir Eu te dou aqui Pra confirmar isso Que eu não preciso De mentira Que eu tenho uma alma Pra prestar conta Do último dia Tem uma alma Dentro de mim aqui Ei Eu perdi Meu irmão matado E eu sei Eu sei de tudo Que foi tudo Mas perdi Meu pai quase ficou louco Que era o irmão Do braço direito Era o irmão Que fazia tudo Por ele E agora A culpada era quem? Eu já era culpada Da morte da mãe E agora Ele foi empregado Quatro horas Lá com o corpo Morto Lá na Cracolândia Onde eu ficava Acabou a minha vida Meu pai ficou Com tanto ódio Tanto ódio Que ele sugeriu Até gente Pra me matar De tanta raiva Que ele ficou Mas hoje Quando tu chega Lá em Canaã Dos Carajás Perguntando por mim Ele fala Mas é a missionária Mas é a minha filha Missionária Todo mundo sabe Que eu sou Mas ele faz questão De dizer Que tem uma filha Profeta Deus Ele é fiel Quando alguém Chega lá em casa Ele fala É minha filha Ei Quantas vezes Eu falo Pai Eu não aguento mais Ele fala Pega tua caminhada Que a obra é grande Contigo Vai e prega A primeira me motivar hoje Mas calma Nós foi fazer um assalto Na cidade Eita Caraca Caraca Ainda Nós pegamos muito dinheiro Já passou Deus me justifica mesmo Já tem muito tempo É um testemunho de vida E a gente pegou Tanto dinheiro Naquele dia Tanto Que foi a última vez Que a gente saiu Pra roubar Porque eu não tinha mais Motivo nenhum Pra me viver E eu lembro Que quando a gente chegou De madrugada A gente contando dinheiro Contando Eu dizendo Eu vou fazer o seguinte Eu vou comprar um quilo E vou fumar Até dar overdose E morrer É isso Só que Deus não tinha isso Pra mim Deus tinha Era ministério Deixa eu falar O diabo pode até dizer Ter falado Que tem morte preparada E Deus está dizendo Tem não Tem é ministério Vou repetir Pra tu entender Deus está dizendo Tem é ministério Pra tua história Ei Tem é ministério Tem é ministério Não é morte É ministério Quando O tático Arrebentou aquela porta Quebrando tudo E batendo em todo mundo Fugiu Aonde dava Ele fugia Porque no mundo do crime Vocês que vêem Vocês sabem Não tem negócio de mulher De nada disso Vocês botam É pra matar mesmo E eu lembro Que ele falou Agora direto Você vai direto O presídio Direto Chega Tua cara Só bebe lá Na daragacia Agora é direto Porque agora Todo ela É Tu não está entendendo Aí quando eu fui Parar lá dentro Que toda a cadeia ficou sabendo Ela disse, eu vou preparar Aquele chuchu Porque eu quero dividir ela no meio E quando eu fiquei sabendo a notícia Eu falei, e agora? Aí do meu lado Tinha uma detenta que tinha mais de ano lá E a única coisa que ela sabia fazer Se assusta não, se fosse a volta de Jesus E tu sabe o que era que essa detenta fazia? Era chorar Vou repetir pra tu entender Quando eu cheguei lá na cadeia Dentro da cela Tinha uma mulher que a única coisa que ela sabia fazer Era clamar a Jesus Ela dizia, Jesus, muda a minha história De quem entrar aqui dentro Muda a minha história de quem entrar aqui dentro E ela dizia, minha filha, Deus vai mudar tua história Aonde tu menos esperar Deus vai levantar alguém Pra liberar uma bênção da tua história Meu Deus, cadê o povo que tava rodando agorinha? Cadê o povo que tava pulando agorinha? Pelo amor de Deus Já tô terminando, calma Eu não passei nem a metade Passei pouco tempo Me chamaram na salinha Já pra terminar E o delegado chamado Luiz Antônio Falou, minha filha, tu vai sair Mas daqui três dias Tua cara tá no jornal Três dias Eu vou dar três dias Eu vou dar três dias Pra tua cara sair no jornal Com a boca estelha de formiga Ele falava com tanta certeza Que hoje eu sei porquê Porque nesse mundo existe Um negócio de um dinheiro Que tu não tá entendendo Que tem gente que se vende mesmo E teve Uma situação lá fora Que alguém falou Solta ela Nós já vamos matar E o pior Inventaram uma história Lá fora Que eu só tinha saído Porque eu tinha falado Tudo que tinha acontecido Dos meus amigos Agora pra quem vem do mundo aí Obscuro Sabe Que quem tem um nome De derrubador lá fora Morre na hora Sim ou não? Quem tem nome de cagueta Morre na hora E é morte e fíria Olha o que o diabo Tinha armado contra a minha vida Ele armou isso aí E toda a favela sabia Menos eu Eles me pegaram Tiraram de lá E me jogaram Lá no rio Chamado Rio dos Gagos Que fica bem pertinho Do figurifo E a água que sai lá Do lodo Dos couro podre Que sai dentro desse rio Lá o bicho menor É do tamanho desse microfone aqui Porque a lama lá É só da podridão Que sai dos couro Aí o camarada Jogava a minha cara lá dentro E dizia Pepe Tu não tá entendendo Mas é melhor aguentar Do jeito que tu tá Do que olhar pra trás É melhor tu suportar Suportar calada Do que olhar pra trás Pra trás tem morte Mas Deus tá dizendo Pra frente tem vida Pra frente tem vitória Pra frente tem testemunho Não é pra trás não Continua olhando Pra frente Pra frente Depois dele me pegaram Fedendo Meu Deus do céu Podre Que ele só existe Me jogou lá na Cracolândia Quando me jogou lá Todo mundo sabia Que a minha cabeça tava rolando Todo mundo Todo mundo Menos eu Todo mundo sabia Que a minha cabeça tava rolando Em dois mil E algumas pedras Estém Todo mundo sabia Menos eu Mas tinha uma mulher Por nome Marli Que um dia Ela tinha sido crente E ela tinha sido pregadora Da palavra Estava distanciada Ela marchou pro meu lado Com dez reais na mão E falou Nega Vai-te embora daqui Porque todo mundo Tá armando contra você E eles disseram Que hoje Tira tua vida Pega esses dez reais Pega uma moto E sai Porque eu conheço Um Deus Que muda a história Ela com o cachimbo Na mão E Deus usando ela Pra falar comigo Tu não tá entendendo Quando Deus quer falar Ele usa quem ele quer Deus usa quem ele quer A igreja Carai Ela dizia Eu fui crente um dia Hoje eu tô assim Mas Deus tá dizendo Eu tenho promessa Na tua vida Eu saio daqui Quando ela falou isso O Tiago me deu um grito Que era amigo comparsa Ele falou Ei negona Vem aqui Que chegou um trem Do doido aqui Tava tudo armado Era lá A casa Bem aqui no meio Bem no meio Bem no meio Bem no pé da calçada Ele falou Vem cá E eu fiquei na dúvida Sem saber o que eu ouvia E peguei Eu vi ele E fui Deus tá dizendo Eu não trabalho No meio de dúvida Ou tu acredita Ou tu não acredita Ou tu é profeta Ou tu não é profeta Ou tu é crente Ou tu não é crente Mas se decide Pelo amor de Deus O que tu é na terra Não dá pra ter dúvida mais Peguei e fui Quando eu cheguei lá Ele falou assim Eita Tem um andador Hoje tu fuma Tá a última pedra Mas era pra ser A última mesa Ele falou Senta aqui na calçada Aí a Daniela Tava do meu lado Que era amiga minha Ó E a outra do outro lado Tinha uma que tava Grávida de seis meses Sentou E aonde minha vista Dava lá no canto Tinha uma bróis E nessa bróis Tinha duas pessoas Em cima dela A bróis era preta A roupa era preta E o capacete era preto Era dois pistoleiros Que já tava só esperando Eu dar o pega Pra vir matar Pra vir matar E eu lembro que eu senti O arrepio da morte Pensa no meu corpo Ficou todo arrepiado Eu senti uma opressão Tão grande Tão grande ali Mas eu tava com tanta vontade De fumar Tanta, tanta, tanta Que quando eu vi A pedra Eu não aguentei Falei Eu vou fumar Nem que eu morra Mas eu morro fumando Esse trem É minha amiga É desse jeito Por isso que eu falo Não desista de ninguém Lute por essa pessoa Tu não sabe a guerra Que é dentro A pessoa todo dia diz Eu não quero mais Mas no outro dia ele tá É uma guerra É uma guerra grande Todo dia você diz Eu não uso mais Mas a guerra é maior E quando eu tava ali ó Que eu acendi o isqueiro Que eu puxei Que a fumaça fugiu A moto ligou E eles vieram Aí ele falou assim Atira na cabeça Pra não errar Atira na cabeça E eu lembro que eu só escutei o barulho Do teco E o fogo Eu só escutei o barulho E o fogo Que eu vi o clarão E o clarão E eu lembro Que eu senti Alguém caindo Em cima da minha perna Alguém caiu Deixa eu falar aqui Que Deus ainda vela Pela sua palavra Deus ainda vela Pela sua palavra Que aquele fogo Que eu tava vendo Na minha direção Não era a bala Era um anjo Na frente Que não acredita Que existe anjo Porque eu não quero Porque Deus ainda envia Anjo Para dar livramento Eu lembro que eu fiquei Toda sanguentada Mas a bala Só passou de raspão Mas quem armou A casinha morreu Eu corri com aquela menina No colo Lá pra rodoviária De redenção Esse dia eu passei lá E o moço Que me reconheceu Falou Menina Mas tu tá chique demais Meu Jesus Que é bonito E tu lembra Daquele tempo Que eu abafo Esse negócio Que eu tô Noutro lugar agora Noutro bando Deixei ela jogada Lá na rodoviária Saí correndo Lá pra uma serra Chamada Serrinha Lá eu passei Três dias Sem comer Sem beber Só relado Eu tenho uma arca Do meu corpo Todinho disso E depois de três dias Eu não aguentei A sede Não aguentei a fome De si Na otávio Batista Arante E vinho Toda sanguentada E eu lembro Que eu quebrei Numa rua Pra sair no desvio Mais perto E eu passei Em frente Uma igreja Da quadrangular E era de manhã E o fogo lá Pegou tanto 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 Que era quase dez horas E as irmãs Iam saindo Naquela hora Aí vinha uma Que quando me viu Ela já pulou Tu não tá entendendo Mas eu vou repetir Ela já vem Marchando Na minha direção E apontou o dedo Na minha cara E disse Deus Te deu Livramento Deus te deu Livramento Por conta da promessa Ela foi entregando E eu olhei pra mim E falei Rapaz Ela tá falando isso Porque tá no jornal Tudinho E é o jeito Que eu tô Só o sangue E ela falou Por que tu tá dizendo Que eu tô falando isso Porque por conta De jornal Naquela hora Eu não aguentei E eu ouvi A voz de Deus De novo Eu senti Que era o papai Falando Porque Deus Mostrou pra ela O meu pensamento Igreja Ela disse Vai-te embora Minha filha Vai-te embora Que daqui 3 anos Tu vai voltar Nessa cidade Com honra Deus tá dizendo Pode ir-te embora Porque se tu ficar aqui O negócio vai piorar Mas se tu for Eu vou te dar Ministério de novo Vou te dar Nome de novo Eu ouvi Corri Não foi pra saída Corri pra casa do pai Quando eu cheguei lá Só achei um povo diferente O papai já tinha ido embora Vendido tudo que ele tinha E ó Falou Não dá nem notícia Isso já era uma hora Já da tarde E eu peguei e saí E quando eu vou saindo Lá na saída Do posto Muarama Que tem na saída De redenção Pra Xinguara Alguém falou Tu vai pra onde? E eu lembro Que eu senti Só a primeira Facada Tá vendo isso aqui Na minha mão Isso aqui é tudo De faca No peito tem marca Na perna tem marca Aqui na barriga Dos dois lados Tem marca Mas é só pra lembrar Da onde Deus me tirou Quando alguém Vem com onda Pro meu lado Para de ser boba Que tu Deus Tu Deus já te deu nome Se eu fosse Tu cobrava Aí Deus dizia Cria gente Que tu tem marca No corpo E quem tem marca É diferente De quem não tem Quem tem marca Ajuda é uma coisa Deus tá dizendo Essa marca É pra tu lembrar Filha Da onde eu te tirei Ei Fiquei um mês Em coma No regional Tá Paralisado Esses braços meus Aqui Esse aqui Estrancou Ficou assim Tudo meu pendurado Sabe Eu não podia mexer Com 15 dias Que saia sangue daqui Da onde foi enfiada A faca Que eu tentando correr Alguém me furando Lavado seja o nome Do Senhor Jesus Aí um médico Católico roxo Com Rosário Brinqui Falou assim Ei Tu já foi trete Alguma vez? Eu falei já E ele falou Então é tempo De tu voltar Porque tem gente Que morreu Com uma facada Aqui dentro E o tanto Que tu ganhou Pra contar a história Só sendo promessa De Deus Deixa eu ver Se tu entendeu Deus usou Um católico Agora Pra dizer Que eu tinha Promessa de Deus E Deus Já usou Tanta gente Pra dizer Pra tu se levantar Deus já usou Tanta gente Pra dizer Pra tu se levantar Já usou Já usou Já usou quem está Na brecha Já usou quem fala Quem não fala Pra ti Ei Eu saí dali O espírito de Andariro Abaixou E eu andava Eu passava de beira De beira em beira Em beira de cidade Pedindo Não tem Eu passava De seis meses Só com a roupa Aí pra encerrar Que agora Na cidade de Marabá Lá no estado Do Pará Eu parei Noventa dias Lá na praça Noventa dias Aí tinha uma irmã Lá da missão Que era daquelas Que orava muito Aí numa madrugada Desceu na casa dela Dentro do quarto E falou Lá naquela praça Tem uma ungida minha Ela vendia comida Do outro lado Deus falou pra ela Vai lá na praça E pega minha filha Que hoje eu vou dar Um basta No sofrimento dela Deus falou pra ela Vai lá na praça E pega minha filha Que hoje eu vou dar Um basta No sofrimento dela E ela pegou e foi No outro dia Ela levou uma mamitete Mandou eu pra sentar E eu contei a história Toninha pra ela Falei tudo Que eu tinha vivido Tudo, tudo, tudo E ela falou A partir de hoje Tu na rua Não fica mais Ainda tem crente Que tem coragem Na terra Não tem ninguém Que tem coragem Ela falou A partir de hoje Tu vai ter cama Pra dormir A partir de hoje Tu vai ter roupa Pra vestir A partir de hoje Tu tem família A partir de hoje Tu vai ter alguém Que vai pagar o preço Quando eu entrei Na casa dela O marido De sangue De Jesus De poder E o filho Que era baterista Então O presbítero Diz Tá queimado É demônio puro Porque é o tamanho Da Arapuca Se tu visse também Tu ia dizer Porque eu não banhava Não penteava cabelo A unha A unha era deste tamanho Preta Encardida Que ninguém sabia Quem era a gru De quem era eu Eu não era achando A Caio Eu disse Em qualquer hora dessa Nós vamos dormir Ela vai matar nós Ela dizia Não Porque quem falou Pra mim cuidar dela É maior Porque quem falou Pra mim cuidar dela Tem poder De um céu e na terra Quem falou Pra mim abraçar Ela é Deus E tu pode falar O que quiser Mas eu não largo ela Eu lembro que ela Pegou uma mangueira De longe e ficou Chega a caia A história Isso aqui é coisa séria Chega a caia Ela passou um creme O cabelo Ficou alizinho Me deu roupa Me deu comida E todo dia Ela me levava Pra igreja Todo dia Ela me levava Era três horas da tarde Era meio dia E toda vez Que eu chegava lá Buff No chão Todo dia Quando eu chegava Mil caia Por terra Porque vinha um crente E o gido Colocava a mão E eu caia Aí Deus tava dizendo Tô libertando a minha filha Tô libertando ela Tô libertando Porque eu tenho uma obra Tô libertando ela Mas ela tinha consciência Que todo dinheiro Que eu pegava Mesmo indo pra igreja Eu fugia Aí ela pagou o curso Pra mim Me tornei profissional Na cozinha Na hora de buffet Tudo, tudo Me tornei profissional Ela arrumou trabalho E eu comecei a ganhar dinheiro Aí dentro do coração Deus dizia Eu vou devolver tudo Pra ti de volta Eu vou devolver tudo Pra ti de volta Aonde eu ia? Aonde eu entrava? Deus dizia Na boca dos profetas Eu vou te devolver família Vou te dar a mão Vou devolver tudo de novo Aí eu ganhava 2.500 Eu pegava Dava mil pra ela E ia pra folha 6 Fumar Aí eu chegava No outro dia Só o bagaço Dizia Irmã Se ela me aceita De novo Porque eu não aguentei Fui fumar Ela dizia Vem minha filha Entra Eu não te deixo Por nada Hilda De cama na séria Ainda tem gente Que tem amor Pelo próximo Porque tem gente Conversando com o traficante Eu não te vendo Eu não te vendo Eu não te vendo mais Nunca nada Você não deu glória Porque eu não quis Estreja Porque Deus faz É assim Profeta Aí eu vim pensando Naquilo Aí eu tinha um lugar Pra passar Uma ponte chamada Ponte da 28 Que todos chamavam Ponte da morte Aí tinha dois caminhos Pra mim passar Aí uma voz dizia Vai por sempre Tem esse negócio de voz Deus queimou isso Agora só ouça A voz dele Agora a voz que eu obedeço É dele Que a voz dele A gente conhece Dois caminhos Eu fui para aquele E eu lembro que eu passei Pela ponte Já termina agora Aqui e agora Tem gente trazendo Toda hora tu fala Isso Tu já recebeu tanto rapaz Que era pra tu estar dando glória Toda hora Toda hora Só pelo que tu recebeu Não era pra estar murmurando Nem reclamando Era só que tu estar dando glória A Deus Tu água foi tão cheia aqui Que está derramando azeite aí Aonde tu está Está derramando azeite Tu não está entendendo Mas aonde tu está sentado Pode até plantar qualquer coisa Que vai nascer aqui nesse concreto De tanta azeite Que está saindo da tua vida De tanta unção Que está saindo da tua vida Tem gente que não crê nisso Lá naquela ponte filha Tinha um homem terminando De matar a namorada Porque ela não queria mais ele E ele falou Eu te mato E ele tinha cortado ela todinha E eu estava andando e pisando Nela E eu lembro que fazia barulho De sangue caindo Na água Tu não sabe o que eu passei Por isso que eu não paro Pode falar o que quiser de mim Tá bom? Pode inventar o que quiser Eu sei em quem eu creio Eu sei que mudou a minha história Eu sei de onde eu fico Eu lembro que ele acendeu o celular E quando ele acendeu o celular Ele estava só o sangue E segurado aqui Quando ele acendeu Eu vi Isso aqui dela Só estava isso aqui E ele desligou E quando ele desligou Aquele celular Eu caí no chão No meio da ponte E eu caí Mas foi chorando Eu falei Deus Tanta oportunidade Que tu me deu Tanta chance Que tu me deu E hoje Eu parei aqui Porque ali não tinha ninguém Pra me salvar Porque ali não tinha casa aberta Porque ali só tinha uma ponte E um assassino Terminando de matar Aquele que dizia que amava Imagina eu Que ia servir de testemunha Hein? Imagina, hein? E ali eu chorei Fim de joelho Ali eu comecei a falar Senhor Nunca mais eu vejo meus filhos Senhor Cadê a banda Pra gente terminar Vocês foram comer Foi gente Pelo amor de Deus Eu quero terminar É com a banda aqui De cá chorando A churé Querido Senhor Ele é crente Eu quero terminar aqui Aí Eu chorei Falei Deus Tu me deu Tanta oportunidade Eu não quis Tu me botou Em casa de crente Eu não quis Eu fui pra igreja Várias vezes E aí eu pegava E ia fazer o erro De novo Mas Senhor Jesus Eu sei que não sou digna De pedir mais nenhuma chance Mas se Tu me der uma chance Eu vou ser diferente agora Eu falei Deus Se Tu me der Uma oportunidade Eu prometo Que eu vou abraçar De verdade agora Eu prometo Que eu vou parar De brincadeira Eu prometo Que eu vou parar Vou parar De dar um vídeo Pro diabo Papai Se Tu me der Se Tu me der Uma oportunidade Eu vou abraçar ela Eu nunca mais Vou envergonhar O teu nome E eu lembro Que quando eu tava Terminando de falar isso Chorando de joelho Aqui nesse meu ombro Eu senti uma mão E eu falei É ele Vai cortar meu pescoço Agora Porque a opressão Veio E eu senti a mão E pesou a mão E eu fechei o olho E falei Adeus Mas me leva Pelo menos contigo Aí a voz Bradou e disse Não sou eu Fica de pé Pra me terminar Contigo agora Fica de pé Pra me terminar Contigo agora Aquela voz Disse assim Sou eu E hoje Hilda Eu arranco O craque Da Tua vida Hoje Hilda Eu arranco O espírito Deca lá De andai De roubar Da Tua vida Hilda Hoje Eu arranco Tudo De Tua nome Seus sonhos Além Deus disse hoje Eu te devolvo Tudo Olha Tu tá vendo Esse caminho Vai por ele E nunca mais Olha pra trás Ele falou Vai-te embora Vai-te embora E na minha mão Larguei o craque E na minha mão Caiu o cachimbo E eu comecei A sentir uma voz Me levando E eu ia E eu ia Ei 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 Eu cheguei na casa Da dona E vender Eu falei A partir de hoje Eu não trabalho mais pro homem Foi negócio ligeiro Eu falei Amanhã eu vou pedir as contas E vou voltar atrás Vou atrás da minha família Porque eu encontrei Jesus Lá na ponte Eu encontrei Jesus E ele tá dizendo Vai agora diferente E eu quero E eu quero ele agora Eu quero Agora eu não quero Uma maconha Agora eu não quero mais pedra Agora eu quero é cantar Agora eu quero é plegar Agora eu quero meus filhos Agora eu quero meu pai de novo Agora eu não vou Cheguei Lá no serviço de manhã Falei pro doutor Fernando Abaixa Abaixa na minha carteira aí agora Ele falou O que foi que aconteceu E eu falei Encontrei Jesus Caraca Eu encontrei Jesus E Deus tá dizendo Que uma nova história Ele me deu Mas que negócio é esse Me dá Me dá só o que eu tenho Que eu não preciso puxar direito Nada Que eu vou voltar Atrás da minha família De novo Peguei O dinheiro Uns 800 reais Ficou tudo lá Tudo lá que eu trabalhei Não quis saber de nada E torei pra Canaã Porque lá tinha a irmã Da minha tia Minha tia Maria E quando eu cheguei Na casa dela Quase arrebentei a porta E eu falei Tia A senhora não é crente E ela olhou pra mim E falou assim Sou Hoje a senhora vai dar O endereço do meu pai Porque Deus mudou A minha história E eu preciso E pedir perdão Pra ele Porque só ele Eu roubei Mais de oito vezes Quantas vezes Eu não cheguei De madrugada Batendo Carregando tudo dele E ela falou Sim é mesmo Deus mudou Eu tô vendo Que tu tá diferente Pega o endereço Do teu pai Aí eu peguei O endereço do pai Corri Peguei o mototáxi Fui pra um bairro Chamado Novo Brasil Onde ele tinha Comprado uma casa E tava morando E lá tava o meu filho Que hoje tem dezoito anos Que não queria ver Eu nem pintada de ouro Nem pintada Aí eu bati lá Desci do mototáxi E ele abriu Uma janela Bem devagarzinho E deu uma olhada Assim Aí eu escutei ele Dando um brato Aí ele deu um grito Desse jeito Lucas Que é o nome Do meu filho profeta Ele falou Lucas corre E abre a porta Porque Deus é fiel Tua mãe tá viva Lucas corre lá pra porta Porque Deus trouxe A tua mãe de novo Dentro de um ano Eu encontrei meus filhos Tinha filho meu Que tava aqui Em Goiânia tá Que tinha já Tido transportado pra cá Deus devolveu meus filhos Tudo Hoje ele tá fazendo Faculdade Vestibular em Mato Grosso A minha filha É cantora Tá E o meu filho Com dez anos É profeta E todo mundo Lá em casa Adora esse Deus Aí Deus colocou Eu no lugar grande E no lugar pequeno Assoprou meu nome De Calabiaçu E tem lugar que eu chego Gente já conhece a minha história Tem lugar que eu chego Tem gente que fala A senhora é aquela do testemunho Mas eu amei a senhora Deixa eu te falar aqui Eu termino aqui agora Tem seis anos Que eu estou na casa do Senhor Estou terminando o meu primeiro CD Pra glória do Senhor Jesus Tem três anos que eu fui ungido a missionária E eu estou na obra de Deus Com garra E tu pensa que hoje não aparece gente pra tentar me matar Mas pode falar até a língua ficar branca E o canto da boca também Porque eu sei Quem mudou a minha vida E eu quero terminar contigo aqui Fazendo uma oração Você quer ainda uma oração? Só duas que é externo Obrigada viu Obrigado por você ter Aceito o convite Que o Rafael lançou Deus está aqui Você é mulher de Deus E você viu E eu quero louvar a Deus Por todos que ficaram até agora Que Deus te abençoe viu Acredite na tua história Acredite naquilo que Deus colocou nas tuas mãos Deus vai honrar tudo que Ele falou Mas primeiro acredita Primeiro acredita no que Deus fez Hoje Deus tem me dado honra De eu cantar com esses somados Por agora de Deus E pregar Acabou no meio deles Deus Ele faz assim E você que está aqui Que Deus tocou no teu coração Esse aqui é eu mesmo O dinheiro que eu estava Para terminar o CD Já foi embora Foi embora sábado Quanto que a senhora estava? Estava com quase dois mil reais Por que que não colocou na conta? Porque antes de eu viajar Minha conta deu um problema Aí eu tinha que trazer tudo Eu já paguei quase tudo Deus Mas se Deus tocar no teu coração Para tu me ajudar a terminar esse CD Que eu faça a obra e vivo da obra Viu? Se Deus tocou no teu coração Eu vou ajudar essa mulher de Deus Terminar o CD dela Eu senti que Deus Dá uma ajuda para ela Deixa Deus te usar Viu? Eu vou voltar para casa Ciente de uma coisa Que quando eu entrar ali dentro Eu entro com o meu milagre Eu fui fazer a obra de Deus Agora quando eu saí há 15 dias Eu deixei lá em casa São umas coisas Aí eu comprei um caderninho bem fininho E falei Seu menino Fica aí aguentando as pontas Porque quando eu chegar Vou chegar com o material do bom Vou chegar com coisa boa para vocês Aguenta aí Porque isso aqui é só Deus testa Toma a nossa fé Ele disse Mãe Você vai ter certeza que eu sei que é o melhor Material que Deus vai dar para nós Então eu ando fazendo a obra Acrediçando Levanta a mão que eu termino agora Eu termino fazendo uma oração Papai Eu quero orar por esse povo Porque quem ora Tem vitória Porque quem ora Tem confirmação Manoel orou E Deus confirmou Que era o filho dele Sansão Que ia libertar um povo E eu quero terminar orando aqui Em nome do Senhor Jesus Papai querido Obrigado pela vida de cada um Que aqui está Papai Obrigado pelo projeto Quanto na roça Papai Obrigado por esse projeto Porque mais gente Com uma história Parecida com a minha Vai passar aqui ainda Porque mais gente ainda Senhor Tu vai gerar oportunidade Para passar aqui Porque Deus está dando limpa Em picareta Deus está dando Passa Em um povo Calabia suricai Que está mentindo No teu altar Papai Mas aonde tiver alguém aqui Que tem promessa Aonde tiver alguém aqui Meu Deus Que tem um sonho Abraça ele E eu ministro em nome de Jesus Eu ministro em nome de Jesus Um novo tempo Eu ministro em nome de Jesus O milagre Eu ministro em nome de Jesus A porta aberta Eu ministro em nome de Jesus Em nome de Jesus Agora 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 Recebe o teu abraço Recebe o teu abraço Meu lugar secreto Só tua graça Glória Deus abençoe Quem recebeu Só quem recebeu Diga glória Quem vai querer que eu volte um dia Diga aleluia Melhorou foi muito agora Até aqui minha filha Deus permitindo aqui Parou Que Deus te abençoe Em nome de Jesus Amém Aplausos ao Senhor Amém Amém